Os interessados em participar do programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal tem até os dias 29 e 30 de setembro para fazer a inscrição conforme a área de interesse. O Ciências Sem Fronteiras vai oferecer vagas de graduação do tipo sanduíche em 21 países. Para se candidatar, os interessados devem ter feito, a partir de 2009, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e ter obtido nota superior ou igual a 600 pontos. Eles devem apresentar também o teste de proficiência no idioma exigido pela instituição de ensino escolhida. Os alunos também devem estar cursando uma área contemplada pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O programa oferece uma bolsa para cuchear a permanência no país durante o período de estudos. Vai oferecer também o auxílio instalação, o seguro saúde, o auxílio deslocamento para compra de passagens aéreas e o auxílio material didático para compra de tablets ou computadores portáteis. Para mais informações e para realizar a inscrição, acesse o site do programa Ciências Sem Fronteiras. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto